Saudados somos de Jesus Cantando vamos combater Pois o pecado sem poder A batalha vai estar A vitória Deus nos dá Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre destraçar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Algum capitão Ande recebê-lo ao rei Como galardão Levo a vez tudo se dá fé Pois a pelejadura é Mas promessas temos nós Diz a mais lutar nos sóis As flechas do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pra o céu A vitória vem de Deus Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis A vitória vem de Deus E me receber laurent no galardão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A glória alcançar O mal vencer no avançar Que nos aces nos cantar E da salvação falar Talvez assim o levai Previsão nos terminar A batalha vir E pra sempre descansar Com sensos ali Todos os que são fiéis I won't talk to you Andi recebe laurent no galardão E a salvação E a salvação E a salvação